Duas provas no mesmo fim de semana, duas provas em dias seguidos, esse é o próximo desafio. Quem acompanha todos os vídeos do canal, assiste tudo, sabe que eu fiz um vídeo falando do planejamento de provas. Teriam 5 quilômetros no circuito das estações, onde bati meu recorde pessoal, tem vídeo no canal. Também tinha uma meia maratona em São Miguel dos Milagres que aconteceu. E uma das ideias era fazer o 10 quilômetros na maratona de Curitiba, que agora, nesse próximo fim de semana, dia 20 de novembro. Só que aí apareceu a oportunidade e a inscrição de participar da SC21K, que é uma meia maratona que acontece onde? Aqui em Florianópolis. E não só isso, ela tem 5 quilômetros no sábado e 3, 15 e 21 quilômetros no domingo. A largada é na beira-mar continental. Então, por uma questão óbvia de logística e custo, eu não vou mais para Curitiba correr os 10 quilômetros como eu tinha planejado. Vou ficar por Florianópolis e fazer 5 quilômetros no sábado e 21 quilômetros a meia maratona no domingo. Pronto, resolvido. Então, no sábado, dia 19 de novembro, largando às 17h30 na beira-mar continental, 5 quilômetros. E aí, no domingo, dia 20 de novembro, largando às 6 horas da manhã, vou fazer a meia maratona. O que eu achei legal da SC21K é que tem opções de distâncias diferentes. Vai ter o 3 quilômetros e o 15 quilômetros no domingo. Então, o 3 quilômetros pode ser tanto para o iniciante, que ainda não quer fazer 5, quer fazer uma distância mais curta, quanto para a pessoa que quer testar numa distância curta a sua velocidade. Imagina o seu teste de 3 quilômetros numa prova. Pode ser interessante. 15 quilômetros já dá uma alternativa. A gente tem bastante a São Silvestre, que tem 15 quilômetros, a Sargento com o Zaguinha, mas não tem muitas provas com 15. Então, tem uma alternativa ali para quem ainda acha que não está, assim, tão preparado para um 21, mas está ok para um 15, de repente pensando no 21 futuramente. Algumas provas, alguns eventos estão com esse negócio de dividir, faz uma corrida no sábado, ou duas, enfim. Corrida no sábado e corrida no domingo. A parte que me desagrada um pouco é colocar os 5 quilômetros no final de tarde de um sábado. Eles falam que é sunset, vai ter show depois. Então, você vê que é um negócio que eles não estão ligando muito. Está ali mais para a festa, para, de repente, um iniciante correr. Eles não pensam em quem quer ir no 5, correr forte. Então, eu preferia que fosse, sei lá, coloque uma distância de 4,5, 6, não coloca 5. O 5, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. O 5 é tão desprestigiado, né? Fico colocando em sunset, é ruim de correr no fim de tarde. Mas, enfim, estarei lá, farei 5 quilômetros no sábado. E eu tenho objetivo de tempo, obviamente, nessas duas provas. Os 5 quilômetros, quero fazer pelo menos sobre 25. O percurso é para ser parecido com o do circuito das estações, então dá para correr bem. Recorde pessoal no fim de tarde, tendo uma prova no dia seguinte, acho difícil. Mas, se sair sub 25, sub 5 minutos por quilômetro, está bom. E aí, no domingo de manhã, tem a meia maratona, que o objetivo é tentar, pelo menos, abaixo de 1,45, a mesma coisa dos 5 quilômetros. Sub 5 minutos por quilômetro. Basicamente isso. Se o ritmo médio ficar em 4,59, tanto nos 5, quanto na meia, já estarei satisfeito. Porque o problema aqui não é correr todo dia ou correr dois dias seguidos à prova, no sábado e no domingo. Porque isso eu estou fazendo há mais de 900 dias. A questão aqui é mais a intensidade, porque geralmente meus treinos intensos vem um treino no dia seguinte que não é tão intenso assim. Então eu acredito que os 5 quilômetros no sábado não vão impactar tanto em cansaço para o domingo. O percurso da meia maratona é um percurso que já vem acontecendo em algumas provas. Eu nunca corri nele, então isso vai ser legal. Porque larga da beira mar continental, vai passar a ponte, passa o túnel, vai para o sul da ilha até mais ou menos o retorno, onde o pessoal da maratona faz o retorno, e volta tudo. Mas eu não tenho certeza absoluta que a distância estará ali corretinha, 5 e 21.10. Acho que vai ter um pouquinho a menos. Por isso que eu vou focar no ritmo médio. Que daí se a distância der certo, beleza, atingi o ritmo que eu queria. Deixe seu curtir e seu comentário para nos ajudar. E se quiser nos ajudar ainda mais, se inscreva no canal. E se já tiver feito tudo isso e quiser continuar ajudando, se torne membro a partir de 1,99. Fim de semana, tem SC21K, 5 quilômetros no sábado e 21 quilômetros no domingo. Vamos correr mais duas provas para este ano de 2022. Tchau!